Você, terapeuta, profissional da área de saúde, vou mostrar uma técnica fácil, rápida e eficaz que você pode fazer no seu consultório. Análise do sangue vivo através da microscopia de campo escuro. Olha como é fácil colher o sangue, vamos fazer a sepsia, esperar evaporar o álcool. Vamos colher na lateral do dedo, porque o nervo passa no meio do dedo. Então, se você fizer a punção aqui, será uma punção muito dolorosa. Então, fazemos na lateral do dedo, dessa maneira, sem apertar, sem induzir a saída do sangue. E esbarramos na lâmina, só esbarramos, assim, pronto. E agora, colocamos a lâmina sobre o sangue, de uma maneira bem tranquila, bem devagar. Dessa maneira, temos a lâmina para análise, através da microscopia de campo escuro. Vou colocar uma gota de óleo aqui no condensador. Coloco a lâmina. E aproximo, vagarosamente, o condensador. Eu levanto o condensador até acontecer isso. Pronto. Aqui está, já de maneira adequada. E agora, eu vou aproximar a lâmina da objetiva para captar a imagem. Essas são as imagens transmitidas da câmera do microscópio para a TV. Essas são as imagens que você vai mostrar ao seu paciente. Você vai analisar o sangue vivo, através do método rápido, eficaz e eficiente. Você vai entender o que acontece no terreno biológico, que é o nosso sangue, a nossa linfa, tudo o que está acontecendo no terreno biológico. Não de maneira para chegarmos num diagnóstico, de maneira nenhuma, porque o diagnóstico é o médico quem faz. Portanto, todos os terapeutas e todos os profissionais de saúde podem fazer esse método no seu consultório, para melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes e ajudá-los a ter uma melhor resposta com os tratamentos convencionais. Vejam as hemácias, que são essas células redondas. São as células vermelhas do nosso sangue. E entre as hemácias, nós temos o plasma sanguíneo. Então, através da microscopia de campo escuro, nós visualizamos muito bem tudo o que acontece no plasma. Nós visualizamos as simprotites, que são os colóides presentes no plasma sanguíneo. Se houver bactéria, se houver fungo. Através da análise do sangue vivo, pela metodologia do campo escuro, nós conseguimos entender o terreno biológico. Então, visualizamos as hemácias, que são as células vermelhas, os leucócitos. Um leucócito, que no caso aqui, é o neutrófilo. Olha a atividade que ele apresenta. Vou diminuir um pouco a luz, a intensidade da luz. Olha que bonito que ele é. Ele está vivo, não é? Então, nós temos um bom parâmetro do tamanho das hemácias, se elas estão com uma morfologia constante, se elas estão do mesmo tamanho, se tem tamanhos diferentes, se elas estão fora do padrão convencional. O plasma sanguíneo, se ele está limpo, se ele está sujo, se tem bactéria, se tem fungo. Com isso, nós propomos um tratamento totalmente natural para preservação e recuperação da saúde, ajudando o paciente no tratamento convencional, porque ele já chega no seu consultório com um diagnóstico. E você vai fazer a melhoria do estado geral de saúde desse paciente, através do entendimento do terreno biológico, que é isso que nós estamos visualizando aqui pela microscopia de campo escuro, que nos dará um parâmetro muito fiel do que está ocorrendo dentro do corpo do seu paciente. E aí, gostou da técnica? Quer se aprofundar nesse tema? Se inscreve no nosso canal. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Tem dúvidas ou comentários? Deixe abaixo que eu responderei com o maior prazer. Até a próxima!